Eu ouvi pelo rádio Esqueci o compromisso, firmei a espora num trote chasqueiro De um pingo estradeiro, conhece o caminho onde mora o pecado Eu atei o meu moro na porta da sala, bem junto a ramada Ainda decola a tarde, cincha bem proxa e os pelego virado Já ouvi de longe um maneco da gaita, um violão e um pandeiro E pra entrar no entreveiro, eu disse ao cordeiro que vinha apressado Foi então que o maneco abriu bem a gaita, eu abalei o bala E ele anunciou pra sala que o cantor do baile chegou atrasado Eu me fui lá pro palco, ajeitando a meléia e o chapéu com poeira E na mesma maneira, eu abri bem o peito nos versos primados Foi então que o maneco abriu bem a gaita, eu abalei o bala E ele anunciou pra sala que o cantor do baile chegou atrasado Eu me fui lá pro palco, ajeitando a meléia e o chapéu com poeira E na mesma maneira, eu abri bem o peito nos versos primados E na parceria desses versos, tava o repórter de parrofilha de Giovanni Grisotti Que depois da festa, nós matávamos o churrasco reino grelhados Daqueles de engraxar o bigode, companheiro velho Fui cantando o Gildo, o Walter Moraes, o Marenco e os Monarcas E floreando outras marcas que a gaita pedia, um pandeiro surrado Ajeitei minha estampa de índio, campeiro de pala no braço E estendi um ristaço, cuidando a morena na mesa do lado Não é fácil, faz sano, seis horas de baile na fanta com canha Pra um peão de campanha, que linda com potro e banho de gado Pra ajudar no salário, nos fins de semana, cê pega de artista E a segunda tá vista, é ressaca e os cavalos de lombo inchado Mal Delfino, Vandamba, montei no meu morro, ali na gamada Veio de rédea na estrada e o dia clareando com sol desbotado Esse pingo que eu falo, conhece na volta um satalho bem lindo E eu fui quase dormindo, lembrando a morena do baile passado Mal Delfino, Vandamba, montei no meu morro, ali na gamada Veio de rédea na estrada e o dia clareando com sol desbotado Esse pingo que eu falo, conhece na volta um satalho bem lindo E eu fui quase dormindo, lembrando a morena do baile passado Não é fácil, paisano, na volta o zóio vem bem pequenininho E o coração deste tamanho E eu fui quase dormindo, lembrando a morena do baile passado E eu fui quase dormindo, lembrando a morena do baile passado E eu fui quase dormindo, lembrando a morena do baile passado E eu fui quase dormindo, lembrando a morena do baile passado